Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar um instrumento bem interessante, na verdade é uma ponta de prova especial para altas correntes, uma ponta de prova diferente, que se usa em osciloscópio e tem uma característica bem diferenciada em relação às outras que a gente conhece aí de mercado. Essa daqui é uma ponta que pode medir até 500 amperes, ok? Sem grandes problemas, corrente alternada. Vem nessa maletinha bem bacana aqui, a marca dela é Mixig. Eu já mostrei aqui um produto da Mixig, que foi uma ponta de prova ativa e diferencial bem bacana também. Essa daqui é uma ponta de corrente, ponta especial para medida de corrente. Então ela acompanha aqui a maleta toda protegida, né? Com espuma. Vem aqui umas instruções. Vem um cabo USB-C, que é o cabo da alimentação, que a gente usa a alimentação normalmente do próprio osciloscópio, se for um osciloscópio digital. A ponta em si, que é essa daqui, aqui é o conector, ok? E esse conector, ele tem um uns pontos de contato aqui de alimentação, que é especial para o osciloscópio da Mixig, um osciloscópio tipo tablet. Quando a gente não tem osciloscópio, vem o adaptador, que eu vou conectar aqui, ele é magnético, encaixa perfeitamente, BNC comum e aqui o cabinho USB-C, que vai lá no USB do osciloscópio para alimentar, porque ela é uma ponta ativa, ok? E depois eu explico por que que ela é ativa. O objetivo é fazer medidas de corrente, de altas correntes, até 500 amperes, AC com precisão, ok? Então vamos colocar aqui algumas características delas, depois eu vou falar por que que essa ponta é diferente e como ela se chama, ok? Tem um nome específico. Então basicamente é o seguinte, ele é uma ponta que trabalha de quinze hertz até trezentos kilohertz, pode trabalhar com tensões máximas da ordem de dez quilovolts e correntes que vão aí da casa dos duzentos miliamperes, a sensibilidade dela é por aí, até aproximadamente quinhentos amperes. Então, pra trabalhar aí com correntes médias e altas em AC, ok? O uso é muito fácil, essa parte aqui é flexível, é diferente das outras pontas, você abre aqui, ela pode ser aberta dessa maneira, coloca-se no no elemento condutor aqui que você vai medir a corrente e fecha a outra ponta, coloca no osciloscópio e ajusta da melhor maneira pra poder ver primeiro a forma de onda da corrente e o seu valor, ok? O objetivo aqui é a gente acompanhar distorções de corrente, picos de correntes, transientes de correntes e tudo mais em alto nível, ok? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa ponta de prova especificamente. Essa é uma ponta de prova conhecida como ponta de prova Rogolsky. Ela é diferente das outras pontas de prova que nós conhecemos aí, que usam núcleo de ferro magnético ou usam sensores de efeito Hall, são diferentes. Essa daqui ela tem uma construção diferenciada, ela tem núcleo de ar, ela não usa núcleo de ferro, por isso ela é totalmente flexível, a construção dela interna, basicamente, tem um um terminal aqui, esse terminal passa a ser feito uma bobina dele, ao final dessa bobina, o fio retorna por dentro e conecta aqui. Então, o loop é feito dessa maneira, tá? Aqui são os dois pontos da bobina de Rogolsky, que é o nome dela. O fio passa aqui por dentro, é o fio que eu vou fazer a medida da corrente, vai ser criado um campo magnético em torno do fio que vai induzir uma tensão nos terminais da bobina. Agora, a grande diferença, essa tensão, ela vai ser proporcional não a corrente diretamente, e sim a variação de corrente. Tanto a saída dela aqui, ela vai ser proporcional a taxa de variação de corrente. E o que que significa a taxa de variação de corrente? Né? Então, a tensão de saída dela vai ser proporcional a DI DT. Isso aqui é a taxa de variação de corrente. A gente também conhece isso isso aqui na matemática como derivada. Então, a saída dela é proporcional à derivada da corrente. Então, pra eu ler diretamente o valor da corrente, o que que eu faço pra transformar uma derivada? Eu integro essa derivada, faço uma integral da função da corrente. Isso, eletronicamente, pode ser feito com um circuito integrador a partir de um de um amplificador operacional. Vou mostrar pra vocês aí na imagem. Então, o sinal, esse sinal aqui passa por um integrador e esse integrador, aí sim, aqui sai uma tensão que vai ser diretamente proporcional à corrente. E esse ponto é que a gente vai medir com alta precisão no nosso osciloscópio. Então, basicamente, é assim que funciona a bobina Rogolsky. O Rogolsky foi um físico alemão que desenvolveu esse método de medida de corrente, que tem grandes vantagens sobre outros métodos, como, por exemplo, o método mais tradicional, quando a gente tem aquele alicate amperímetro ali dentro, tem um núcleo de ferro, né? O núcleo de ferro tem uma questão, por exemplo, tem efeitos de esterese, ele tem saturação de núcleo quando a corrente é muito alta, ele tem vários, vários, digamos, problemas que podem causar distorções ou erros de medida e e até aquecimento e outras coisas. E essa bobina não vai ter esse problema. Por isso, ela pode trabalhar com correntes muito altas e de forma segura. Além dela ser flexível e fácil de você colocar num quadro de distribuição, por exemplo, ou num local de pouco acesso, ela é bem simples de você encaixar e posicionar a bobina. Essa é uma grande vantagem. Portanto, ela é fácil de usar. A banda dela, normalmente, é mais larga do que as bandas de alguns outros tipos de núcleo, como, por exemplo, o de sistemas, né? Por exemplo, que usa o sensor de efeito Hall, que é mais, digamos, indicado pra trabalhar com correntes contínuas, medidas de corrente contínua ou de baixa freqüência, ok? E basicamente o Walter Rogolsky, que é esse físico alemão, criou-se esse método e até hoje é usado aí e tem várias pontas de prova agora saindo com um custo menor do que já foi no passado. Tem até sistemas que você usa três bobinas dessa pra você fazer medida num sistema trifásico. O sistema acompanha três bobinas, né? Fica bem mais fácil de de fazer simultaneamente a medida de corrente de todas as fases, ok? Eu vou colocar ela aqui, vamos fazer algumas medidas de corrente no osciloscópio, vamos ver as formas de onda e como é fácil de usar esse instrumento, ok, pessoal? Então, vamos lá. Bom, pessoal, esse aqui é o modelo RCP 500, né? Eu trouxe ele lá da Banggood, quem tiver interesse, dá uma olhada aqui embaixo que eu vou deixar o link. Como eu falei, bem simples de usar, eu vou colocar aqui no canal um do meu soloscópio, qualquer soloscópio serve, digital, analógico, o digital é interessante porque o que qual a saída dele? A saída dele é a seguinte, dez milivolts, ele vai gerar uma tensão de dez milivolts pra cada amper medido, ok? Cada amper que ele mede, ele gera dez milivolts. Então, eu consegui ajustar aqui nesse modelo, um ajuste de atenuação aqui, vezes cem, ok? De modo que ele vai me mostrar o valor já direto em amperes, né? Eu transformei, já que é dez miliamperes por dez milivolts por ampere, multiplicando cem, vai ficar um pra um. Aí eu vou conseguir ler em amperes. E além disso, eu faço aqui nesse modelo, eu consigo aqui na função aqui de canal, ajustar o tipo de medida que eu quero que faça. Então tá, a unidade aqui eu coloquei em amperes, tá? Vou mostrar aqui mais próximo aqui pra vocês. tá lá, eu botei aqui unidade em amperes, ok? E aqui, aqui no multiplicador eu botei vezes cem, ok? Dessa maneira, a gente consegue já fazer uma leitura em amperes diretamente. Os modelos que não tiverem a possibilidade de você botar vezes cem, hoje em dia quase todos tem, né? Aí você pode trabalhar sabendo que cada dez milivolts que ele mede equivale a um ampere, tá? Aí cê não faz uma medida direta, mas o cálculo é imediato também, basta multiplicar por cem, ok? Então, vamos lá, eu vou fazer uma medida, como eu falei aqui, é fácil, você abre, ela é flexível, por isso é fácil de colocar em qualquer posição, a alimentação é necessária, é uma ponta de prova ativa, como o meu osciloscópio não é o osciloscópio da marca, da ponta de, dessa ponta de corrente, eu preciso usar esse cabo, ele acompanha o cabo, mas a corrente que ela consome é baixa e a gente pode alimentar aqui, ó, diretamente no conector USB do osciloscópio, acendo um ledzinho verdinho aqui em cima, a ponta já tá funcionando, tá? E agora a a gente vai ligar alguma coisa aqui, eu vou ligar inicialmente esse resistor, esse pequeno resistor aqui que a gente tem e vamos ligar aqui em AC, obviamente, deixa eu puxar aqui diretamente do meu variac, vou ligar aqui uma ponta e aqui a outra e vamos medir a corrente nele, tá? Vamos lá, então, basicamente, vou tentar mostrar melhor aqui, vamos lá, aqui, o que que eu faço aqui com a minha ponta, vou colocar em volta de um dos terminais, nesse aqui, por exemplo, fechei, ó, já tá posicionado aqui, vou ligar a fonte e tá lá, eu tô medindo aqui, ó, dois vírgula cinquenta e nove amperes, aproximar, tem a forma de onda, dois vírgula cinquenta e nove amperes, que é o que tá medindo aqui, sessenta hertz. Eu vou, por exemplo, aumentar um pouco a minha tensão aqui de entrada e a corrente lá vai aumentando, ó, três amperes, quatro amperes, vou diminuindo, ó, três amperes, um amper, um vírgula nove amperes, um vírgula quinze, o resistor já deve tá esquentando, ele está mesmo. Ok? Tô ajustando aqui, ó, diretamente no meu variac. Bom, vamos fazer uma medida, então, com algo que drenem mais corrente do que um simples resistor, vamos botar uma torradeira, uma torradeira vai fazer, com certeza, um consumo maior, tá? Eu não vou ter nada que consuma quinhentos amperes aqui, mas a gente testa com um pouco mais de corrente. Bom, o pessoal tá aqui, ó, na torradeira, essa aqui é a conexão com a C, eu vou colocar aqui entre um dos condutores, a gente sabe que medida de corrente precisa ser em apenas um condutor, senão um anula o outro, né? Abri aqui a minha Probe Rogolsky, vou passar através de um dos condutores, fechei, pronto, já tá posicionado, agora vou abaixar aqui, ó, pra poder fazer a torradeira funcionar e vamos ver lá o sinal. Ok, tá medindo 7.20, né? 7.2 amperes, vou botar aqui, aproximar um pouquinho, pra ver aqui, ó. 7.14 agora, forma de onda, pequena distorçãozinha na senoide, vou desligar, ok, parou. Agora, a gente consegue reparar que essa forma de onda que eu mostrei tanto no resistor quanto na torradeira são formas de onda senoidais, elas mantém a forma de onda da rede elétrica, por que isso? Porque eu não estou colocando nenhum tipo de carga reativa que altere ou uma um tipo de carga que exija uma corrente pulsada ou que seja reativa que altere fase e forma de onda da minha da entrada, porque ela é puramente resistível, o resistor puramente resistivo e a torradeira também. Na verdade, tem um pouquinho de indutância ali, mas é a influência mínima. Basicamente, eu estou colocando resistores ali. Então, a alteração não acontece na corrente. Se acontece, ela é discreta, é pequena. Vamos tentar ligar, por exemplo, algum tipo de motor e medir a corrente desse motor e ver como é que é a forma de onda. Uma Dremel, por exemplo, vou tentar ligar aqui e ver como fica. Bom, eu estou com a Dremel aqui, essa carga não vai ser uma carga puramente resistiva, então vamos ver a forma de onda que fica nela. Já conectei aqui nesse cabo que permite que eu coloque a minha ponta de prova. Está inserida aqui, ó, passando por dentro. Bom, vamos então ligar e ver como é que fica a forma de onda no osciloscópio. Vamos dar uma ajustada aqui na escala. Olha lá. Vou baixar um pouquinho aqui para o barulho não vir. Ela está medindo aí 700 miliamperes, mais ou menos, 723 miliamperes. E está aqui a forma do chaveamento que o motor gera aqui na corrente. Para que eu tenha os picos negativos e os picos positivos, eu consigo analisar aqui o tipo de forma de onda que aparelha dentro. Vamos aumentar a velocidade. A corrente sobe um pouquinho. ou se eu diminuir, vai abaixando gradativamente até o mínimo. Desligando, eu zero a minha medida. Ok, pessoal? Bom, basicamente, ok? Ok? Muito simples de usar, bastante precisa e ótima para medidas de correntes elevadas. Quando eu digo correntes elevadas, eu quero dizer em eletrônica é na faixa de cinco, dez, quinze, vinte amperes. Em eletrônica, trinta, quarenta, cinquenta, cem amperes, sendo que o limite dela é 500 amperes. Então, tem uma ampla gama de uso por conta da faixa extensa que ela tem, tanto na capacidade de medida de corrente, quanto também nas frequências. Ou seja, ela pode trabalhar com frequências baixas até trezentos kilohertz, né? O que permite fazer diversos tipos de medida de corrente dos nossos equipamentos. Ok? A vantagem não é medir somente a questão numérica da corrente. Para isso, eu posso usar um um multímetro com garra, né? Eu consigo medir ali numericamente. A grande vantagem é você ver a forma de onda da corrente. Ali sim, você detecta problemas, você detecta picos, você pode detectar problemas sérios, né? De distorção de forma de onda, medindo a forma de onda da corrente. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse review, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Obrigado.